Fala galera, hoje eu vou mostrar uma coisa que pouca gente sabe Que o Dreamcast roda jogos originais de Neo Geo CD Sabe como fazer isso? Vou mostrar como faz no decorrer do vídeo Começando mais um Madro Gamers Quem puder inscreva-se no canal para ajudar aí, beleza? Então vamos ao vídeo de hoje e vocês não vão acreditar no que vocês vão ver, cara Muita gente nem acredita que isso é verdade, mas é verdade, cara O Neo Geo CD pode ser jogável no Dreamcast Os CDzinhos do Neo Geo CD rodam no Dreamcast melhor do que o próprio Neo Geo CD Sabe aqueles loading demorados, horripilantes? Pois é, aquilo some, cara O jogo fica praticamente igual o Neo Geo AS, cara Parece cartucho, roda quase instantâneo, cara É impressionante É só usar esse carinha aqui Que é o boot para Neo Geo CD Você coloca esse CD Abre o Dreamcast Tira o CD e depois coloca o CD O que você quiser do Neo Geo CD Qualquer jogo do Neo Geo CD roda ali lindo Pelo menos todos que eu testei até agora Todos rodaram lindo Eu testei uns 20 jogos, tá? Todos rodaram perfeitamente Olha, esse aqui eu estou com o Metal Slug Vou começar o teste com ele Estou aqui até com o Neo Geo CD ligado na outra TV Para fazer a comparação com vocês Para vocês verem a diferença da leitura É impressionante, cara Então vamos lá Vou botar esse joguinho para rodar Na descrição do vídeo vai ter a ISO Para vocês gravarem isso aqui E jogarem à vontade em casa de graça Basta ter o CD original Ou o CD-R do Neo Geo CD Beleza? A imagem é de clone CD Que vai estar ali E no final do vídeo eu vou mostrar como grava Vou adotar os arquivos direitinho Para vocês fazerem download Na descrição de grátis Beleza? Então vamos demonstrar esse bicho, né? Vou botar aqui O CD de boot Olha, eu gravei Imprimi até no CD Ficou bonito pra caramba Dá aqui o controle do Dreamcast Olha, roberno rápido Legal, olha O jogo quando é mal gravado no Dreamcast Aquele troço Gravei direitinho Bonito Vamos lá É o Neo Geo For All No caso Neo Geo CD DC Mas é o amulador Neo Geo For All Que foi utilizado, né? Até procurei de onde veio isso Quem criou Mas eu não consegui achar Aí, ó Neo Geo For All Aí tem as configurações Você pode mexer no Frame Skip A única coisa que você tem que alterar Quando você joga a primeira vez Bota o Frame Skip Para automático Não deixe em lugar nenhum Deixe no automático Que fica lindo E você pode escolher aqui Se você quiser O USA Japonês Ou Europeu Os CDs De Neo Geo CD E os cartuchos de AS Eles não tem proteção De localidade Se é americano Se é japonês A única coisa que acontece Se você botar japonês O jogo fica em japonês Todos os jogos Tem os arquivos Tanto em japonês Como em inglês Neles Né? Então conforme muda o console Ele só troca O japonês Para o inglês Mas funciona Não tem bloqueio regional Sacou? Então aqui você não precisa mexer em nada Nada mesmo Tá? É só botar no automático Você pode botar o filtro bilinear Para dar uma melhorada Na imagem Mas não aconselho Que fica um pouco mais lento Tá? Mas tem jogos Que funciona bem E a maioria Não funciona bem Tá? Bom Carregado aqui Botou o automático ali Só tirar o CD de boot Do Neo Geo CD Do Dreamcast Para Neo Geo CD Olha que legal Fica um desenho Do Neo Geo CD No VMU Aqui do Jastik Olha que legal Vocês podem ver Vou botar um Metal Slug Prensado Limbo Olha Aí é só vir aqui Run Aperto A Pronto Tá carregando Esse é o único Load Que vocês vão ver no jogo Vou sumir os Load Olha como roda bem Vou aumentar aqui as vidas Tá em Easy Que eu jogo Eu não sou o jogador profissional De Metal Slug Cara Esse jogo é muito bom Eu adoro esse jogo Vamos lá Ok Olha Tá aí Olha que rápido Olha como roda bem Um burro pra caramba Olha que uma morrada bem, cara. Então vamos ver no Neo Geo CD como demora a diferença para o Dreamcasts. Já tem o Neo Geo CD ligadinho aqui bonitinho. Olhem a diferença. Vou botar para rodar no Neo Geo CD. Olhem a diferença de carregamento. Start button. Olha isso, maldito load dos infernos. Olha a diferença. O Dreamcast roda lindo, liso, só dá aquele load no início. E tem jogo que aquele load é quase instantâneo. É impressionante. Vou mostrar para vocês. E lembre-se, no final do vídeo eu vou demonstrar como gravar o CD corretamente. Eu vou botar todos os arquivos direitinho para vocês baixarem na descrição. Vocês vão encontrar na descrição bonito para fazer download. É só fazer e tem um CD em casa. E é CD, não é DVD. Gravem num CDR de boa qualidade. As Multilasers rodam mais ou menos bem no Dreamcast. A Redata. A Redata é uma boa mídia também. Roda muito bem. Eu recomendo essas duas que eu acho que são as mais legais. Se vocês encontrarem que é muito difícil hoje em dia. A Digiclone. A Digiclone é uma das melhores para o Dreamcast. Vou dar o start aqui. Mais um load chato. Olha, chatice para jogar no Neo Geo CD. No Dreamcast. Tu viu? Rapidinho. E rodou lindo e igual. Carregando as músicas legais. Bonito. Aqui a partir daí é tudo igual. Real Bolt aqui. Ou melhor, é Real Bolt Fat of Fully. Vamos botar aqui o disquinho de boot. Olha que prático, cara. Bota o disquinho de boot. Carinha de abertura do Dreamcast. Depois que você faz aquela alteração para automático, ele já grava no VMU. Você não precisa mais mexer, né? Olha, já fica em cima do Run ali certinho. Real Bolt Fat of Fully. Run! Só esse primeiro loadzinho é o que demora mais. Depois é quase instantâneo, cara. Olha. 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 Isso tem em português, ó. Tem jogos que foram lançados no Brasil, né? Quem não sabe, o Neogel fabricou no Brasil. O meu Neogel é brasileiro. Tá? O meu Neogel é brasileiro. Tem até a caixinha dele aqui, ó. É brasileiro esse camarada aqui, ó. Tá tudo escrito em português. Ó. Este lado para cima. Tá tudo em português. Olha aí. A caixinha dele. Fabricou no Brasil. Tá ali. Zora Freta e Demaralos. As músicas são sensacionais. O Neogel é o seguinte. Olha, o load é muito rápido, cara. É quase instantâneo. Olha. Olha que coisa linda, cara. Roda muito bem. Muito bem, cara. Muito bem. Roda muito bem. É impressionante, cara. Esse emulador ficou... Meu. Muito massa. Pra gente que tem... Pra gente que tem e curte, né? O Neogel CD. Meu Deus. Isso aqui é um adianto, assim, absurdo. E pra quem tem Dreamcast, né? E o Neogel CD. Tem os dois. Isso aqui é muito bacana. Dá até pra aposentar o Neogel CD, eu acho, cara. Eu vou dar uma olhada no... Depois em toda grade de jogos, né? São todos jogos realmente que rodam. Se tem jogos que tem bugs. Eu vou testar isso tudo com o tempo. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso. Pra vocês aí. Entrou essa tela, já leu. Tiramos aqui. Vou botar agora anel Drift. Olha aí. Muito rápido, cara. Muito rápido. Vou jogar igual criança. Vai pro lado, colocando pra cima. Adore esse joguinho, hein? Olha aí. Quase instantâneo, cara. Quase instantâneo. Vale muito a pena. Olha, eu fiquei primeiro, rapaz. Entendi, ó. Esse jogo é muito bacana. Se você tem o Dreamcast, acha que o Neogel CD é muito caro e tal, e quer jogar os jogos de Neogel CD, tá aí, ó. Chegou a sua chance. Tá difícil encontrar na internet esse... Essa ISO pra gravar, né? Eita, Burrão. Eita! Júnior com a parada. Júnior com a parada. De cara no Freerys, cara. Fui bater uma curva antes do Freerys, cara. Olha só. Vou mostrar outro jogo pra vocês aí. Esse foi o Nell Drift. Vou mostrar pra vocês o NAN 1975. É outro jogo que eu gosto muito. Vou usar o Dreamcast pra carregar o disco de boot. Cara, vale muito a pena. E se você já tiver o clone CD aí pra gravar... Vai ser lindo. Mas eu vou botar ele junto aí, tá? Vou botar ele junto do arquivo. Pra vocês fazerem download, porque a imagem vai estar de cores CD, que é o melhor de todos pra você gravar isso aí. Olha. Skill de boot. Eu fiz esse designzinho aí. Imprimir no CD. Fica mais bonitinho, né? Escapinha tudo. Colocou. Colocou é só da RAM. Nossa. Um load desse dá pra aturar muito melhor, né, cara? Dá pra aturar muito mais, né? Aí. Nossa. Muito ruim, hein, cara? Nossa, muito ruim, hein, cara? Tem um botão que a gente rola no chão. Eu esqueci, cara. Ah, achei. Agora eu quero ver. Joguinho tipo Cabal, né? Tipo o Dick Trace do Mega Drive. Burro. Se você rodar assim no chão, o tiro não pega. Burro. Caralho. Só pra vocês verem. Uh, games play legal mesmo. Vocês verem que roda bem, cara. Muito maneiro. Bom, vamos botar um jogo pesado agora, tá? O jogo mais pesado que eu tenho aqui é o Pulsar, cara no Neo Geo é quase 5 minutos para jogar a primeira fase de um tanto loading, cara, vou mostrar para vocês como ele roda lindo, lindo, lindo. Cadê você? O Star, até fiz um vídeo dele no outro dia, mais outro do projeto Neo Geo CD, olha que coisa linda, mais outro do projeto Neo Geo CD, vamos botar para rodar aí depois desse game, eu vou mostrar como gravar corretamente essa ISO, tá, que está disponível aí na descrição para vocês baixarem, beleza? Running Esse jogo é pesadíssimo Vocês não tem noção Então, eu quero ver o texto Então, eu quero ver o texto Eu quero ver o texto Tem umas modelagens em 3D, parece que foi feito em 3D Studio, algo do tipo Esse loading caiu, a gente já estaria no primeiro loading no Neo Geo CD Esse jogo é guiado É da mesma galera que fez R-Type, tá ligado? O pessoal da IREN saiu fora, criou uma outra empresa, a Icon E pode ver que ele lembra muito o R-Type do Master System e tal E o Super R-Type Esse jogo é difícil, tá? Mesmo no fácil, é difícil Enquanto você não perde todos os speeds para que a nave ande mais rápido Que a nave se move muito lenta É o Speed E que ferrou? Olha, vai ficar um pouco mais rápido agora Por qual não precisa de pegar o Speed, a nave vai ficar mais rápido Bacana né, então vamos lá, vamos mostrar como é que grava esse bichinho aí Bom, já estamos aqui no computador, essa aqui é minha área de trabalho né Então o link lá da descrição vai levar pra cá Pro Mega Vocês vão clicar aqui em Fazer Download Pronto, vou copiar aqui na área de trabalho, salvar Já tinham lá, mas eu substituí, pronto Aí vocês vão abrir o pacote zipado né Vão tirar essas duas pastinhas Isso se você não tem o Clone CD Tá Se tiver o Clone CD você pula espaço e vai direto pro Clone CD Vamos lá, pra instalar o Clone CD, tu clica aqui em Setup Esse erro tá dando porque eu já tenho ele tá rodando tá Eu já tenho ele instalado Beleza Beleza Depois dele instalado, você não abre ele tá, você vem aqui em Key Ó, essa pastinha aqui, ó, essa pastinha aqui, isso aqui vai liberar ele, ok Sim Ok, pronto, tá liberado Bom, nós vamos lá no Clone CD Vamos abrir, vamos abrir aqui, vamos abrir aqui, ó, pra perguntar se quer ver uma nova Clica no Neo4All Próximo Isso, você vai ter que botar um CD virgem Ali dentro Beleza Beleza Eu vou botar um aqui só pra simular Vou pegar um aqui Que eu já tenho gravado né Não vou gravar à toa Abri a tampinha do meu CD Vou botar aqui Que é só pra simular, ok Eu não vou perder uma mídia à toa Porque o meu já tá gravado Ó, encontrou o CD Coloca aqui em 2X, tá Porque eu não sei Dependendo do gravador A maioria dos gravadores de 8 De hoje De 8, ó A maioria dos gravadores de hoje Eles gravam em 8 ou 12 O mínimo, tá Mas coloca 2 E vai que o teu gravador é antigo O ideal é gravar com menos velocidade possível Né E uma mídia boa Tenta utilizar a Redata Né Ou a Multilaser Elas rodam bem no Dreamcast Tá Bota aqui o 2X Marca Game aqui Ok Quando der o ok Ele vai começar a gravar Acabou a gravação Tá pronto É só isso aí Eu não vou gravar agora Pra não queimar uma mídia aqui Mas é essa a parada Beleza, raça Então tá tudo certo Obrigado aí Tomara que vocês consigam utilizar bem aí Tá Qualquer dúvida aí Entre em contato comigo aí no Na descrição Na descrição não Desculpa Nos comentários Né Então toque aí nos comentários Qualquer ajuda aí Dá um toque aí nos comentários Que eu dou um help aí No que você precisar Beleza Mas vai rodar bem Todos os jogos que eu testei De 15 a 20 jogos mais ou menos Todos rodaram muito bem Tudo rodou lindo Maravilhosamente Bem Ok E até a próxima Câmbio